Oi, saudações zoológicas. Como que vocês estão? Eu sou o professor Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral, que termina aqui. Se você é um dos nossos licenciandos em Ciências Naturais da UNB, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Essas são as aulas da nossa matéria. Se você não é, eu fico feliz com o seu interesse. Chega mais, fica à vontade. Nossas aulas também são para vocês. Nesse surpreendente álbum de família, a gente chegou, enfim, à nossa própria espécie. Nós pertencemos ao reino animal. Somos triblásticos, bilateralizados e deuterostomados. Estamos no filo dos cordados, graças à presença de uma notocorda na nossa fase embrionária, nossa glândula tireoide e aos seios nasais. Somos mandibulados, tetrápodos e amniotos. Pertencemos à classe dos mamíferos, já que temos orelha, diafragma, pelos, alguns mais, outros menos, e várias outras características compartilhadas. Por termos hábitos diurnos polegar opositor e órbitas grandes, estamos inclusos na ordem dos primatas, junto com os lêmures, micos-leões e babuínos. E devido à perda da nossa cauda transformada num cox, somos a família hominíde. Junto com os gibões, orangotangos, gorilas, bonobos e chimpanzés. É importante relembrar aqui que dizer isso do nosso parentesco com os chimpanzés, por exemplo, não é dizer que a gente veio dos chimpanzés. Da mesma forma que dizer que você é aparentado à sua prima, não é dizer que você veio da sua prima. Você e sua prima vieram da sua avó, um ancestral comum de vocês duas. E sua avó não é nem você, nem sua prima. Igualmente, o humano e o chimpanzé vieram de um ancestral comum, que não era nem humano nem chimpanzé. A gente pode até dizer que sua prima se parece mais com a sua avó do que contigo. Mas isso não significa que ela é mais aparentada à sua avó do que você. Vocês duas são igualmente aparentadas à avó. Como também a gente pode dizer que o nosso ancestral se parece mais com o chimpanzé do que com a gente. Mas isso talvez pudesse até ser contestado pelos chimpanzés, dizendo que nós parecemos mais com eles do que com os próprios chimpanzés. E não implica nenhuma relação de parentesco mais estreita. Todos os nossos parentes mais próximos são primatas do Velho Mundo, da África e da Ásia. Gibonhas são os menores deles, distribuídos da África até a Indonésia. Orangotanos ocorrem no Sudeste Asiático. São os mais solitários e arborícolas dos grandes símios. Gorilas são territorialistas e formam harens, com um macho dominante e várias fêmeas. Nossos dois parentes mais próximos, que são igualmente próximos, são os chimpanzés, que formam grupos patriarcais, e os bonobos, que formam matriarcados. Vamos falar agora dos nossos parentes diretos, ancestrais dos humanos atuais, mas todos eles já extintos. Ao longo desse curso, nós falamos muito pouco sobre fósseis. Nessa aula, a gente vai falar até bastante sobre eles. Coletivamente, a gente chama esses ancestrais de hominíneos. As novidades anatômicas mais notáveis do nosso grupo são a postura bípede, que deixou as nossas mãos livres para manipular objetos e usar ferramentas, e o cérebro muito desenvolvido. Nosso mais antigo ancestral conhecido é Sarrelantropos tchadensis. Ele viveu há cerca de 6,5 milhões de anos. Os Sarrelantropos já possuíam um rosto mais achatado, sem um focinho, como nos chimpanzés. A sua postura, e a de outro hominídeo um pouco mais recente, de cerca de 4,4 milhões de anos, que é o Ardiptecus ramidos, era provavelmente mais ereta que a dos chimpanzés. A gente sabe isso principalmente pela posição do forame magno, uma abertura atrás do crânio onde entra a coluna vertebral. Nos animais quadrúpedes, esse forame magno está inserido atrás do crânio. No nosso, ele está um pouco mais para baixo. Originalmente, acreditava-se que os hominídeos adquiriram o bipedalismo porque o suerguimento do Himalaia tornou o clima mais árido, aquela cordilheira de montanhas não deixava ventos úmidos passarem, e também congelou muita água ali, reteve muita umidade na forma de gelo. E aí, com isso, as florestas úmidas deram lugar às savanas. Sem árvores para eles escalarem, com sol muito forte, uma grama alta, como nas savanas, para olhar por cima delas e ter uma insolação menor no corpo, nossos ancestrais passaram a andar eretos. O problema é que o que a gente tem descoberto é que o ambiente onde esses fósseis do Sarrela, Antropos, do Ardiptecus, foram encontrados, na verdade, eram remanescentes florestais, não eram essas savanas. Então, a gente continua sem saber, na verdade, por que nossos ancestrais assumiram a postura bipedal. É importante lembrar aqui que a gente não está falando de uma linha de ancestrais, de vários deles, até chegar nos humanos. Vamos lembrar que a nossa árvore genealógica é uma árvore mesmo, não é um pinheiro com os humanos lá em cima, toda ramificada, cheia de ramos que não dão em nada, em fósseis, e aí tem um raminho lá que vingou, que continua verdinho, que é o nosso ramo, no caso. Mas ela é toda bifurcada, ela é toda cheia de ancestrais aí que, na verdade, não vão chegar ao nosso ramo. Há cerca de 4 milhões de anos, houve uma grande diversificação de hominímeos, conhecido como australoptecinus, provavelmente um agrupamento parafilético. O mais antigo deles é australoptecus anamensis, o mais primitivo desses em termos evolutivos, mas os mais famosos são australoptecus africanos, e a Lucy, australoptecus afarensis. Australoptecus africanos viveu entre 3 e 2,4 milhões de anos, e já era totalmente ereto. Tinha dentes semelhantes aos nossos, menores, do que a de um chimpanzé, por exemplo, caninos menores e tal, mas o seu cérebro ainda era cerca de um terço do volume do nosso, bem pequenininho. Apesar de fisicamente se parecer com um humano moderno em miniatura, a luz tinha um metro de altura, mais ou menos, e isso era da cintura para baixo, desculpa, do pescoço para baixo. Do pescoço para cima, australoptecus afarensis era muito diferente da gente. O seu cérebro era do tamanho de uma bola de tênis, e a maxila inferior ainda era alongada, mais protraída. Então, isso fazia com que ele fosse bastante diferente da gente ainda. A mordida deles lembrava mais, exagerando, a mordida de um cachorro do que a nossa, que é mais redondinha. Outra linhagem de hominíneos que surgiu nesse período foram os hominíneos robustos. Organismos que tinham uma mandíbula muito poçante, dentes maiores e uma musculatura poderosa associada à mastigação, provavelmente de raízes, brotos duros e sementes com casca mais grossa. Eram exemplos dessas espécies robustas, parântropos boisei e parântropos robustos. Nesse caso, o para de parântropos vem daquele para de paralelo de novo. Era um grupo à parte ao nosso, mostrando que não era uma linhagem única e que terminou na gente. Um contraste muito forte com esses hominíneos robustos eram os hominíneos gráceis da nossa própria linhagem do gênero homo. O homo mais antigo conhecido é o homo habilis, de cerca de 2,4 a 1,6 milhões de anos. Seu volume cerebral era de 600 a 750 centímetros cúbicos. Ainda metade do nosso. A habilis certamente já usava ferramentas simples de pedra lascada para processar carne e couro, mas foi o homo ergaster que teve um salto na produção de ferramentas e também no volume cerebral, que chegou a 900 centímetros cúbicos. Seus dentes eram muito menores do que o dos habilis. E existem evidências que sugerem que ele já era capaz de cozinhar os alimentos, portanto, dominava o fogo. Uma espécie subsequente foi a primeira a migrar para fora da África, o homo ergaster. Até então, todos os ancestrais que eu estava falando aqui evoluíram na África. O homo ergaster subiu em direção à Europa, deixando fósseis da Geórgia, e depois migrou em direção ao oriente, deixando fósseis até a ilha de Java. Esse grupo provavelmente desenvolveu muitas ferramentas, só que elas eram feitas de madeira e de bambu, com pouco registro fóssil, porque desaparece com o tempo. Em 1856, mineiros descobriram fósseis de hominíneos no vale de Neander, na Alemanha. Esses fósseis datam de 350 mil anos atrás e viveram na Europa, Ásia Central e Sibéria. Seus cérebros eram muito maiores, inclusive, do que os nossos. Esse grupo recebeu o nome de Homo Neanderthalensis. Provavelmente não é um ancestral direto nosso, mas é provável que tenha havido, inclusive, pequeno grau de cruzamento entre essa espécie e a nossa, talvez responsável pelo cabelo ruivo em alguns humanos. Inclusive, um estudo de 2010 demonstrou que Ozzy Osbourne, príncipe das trevas, vocalista do Black Sabbath, tem cerca de 3 mil pares de base de DNA Neanderthal no genoma dele próprio. Cerca de 195 mil anos atrás, uma linhagem de homo erectus deu origem a uma nova espécie na África, provavelmente por meio de um gargalo genético, depois de quase ser extinta, o que os geneticistas chamam de efeito do fundador. Nossa espécie deixou a África cerca de 115 mil anos atrás, migrando para a Ásia, para a Europa, encontrando ali com os Homo Neanderthalensis, e depois por todo o sul da Ásia até chegar na Austrália, e finalmente, talvez atravessando a Péu Estreito de Bering, congelado, chegando até as Américas, cerca de 15 mil anos atrás. Olha só, nós começamos a disciplina falando de algo, eventos aí, 4,2, 3,8 bilhões de anos atrás, e estamos agora falando de 15 mil anos atrás. Olha a dimensão temporal que a gente cobriu com essa disciplina. O volume cerebral de cerca de 1.350 centímetros cúbicos, mais de um litro, é a nossa característica mais notável, mas a maior parte do que torna a gente único não são estruturas anatômicas, mas são nossos feitos. Existem obras de arte humanas datadas de 77 mil anos, esculpidas em rochas como a ocre, e pinturas rupestres nas paredes de cavernas de 75 mil anos atrás. Adornos delicados feitos com conchas e ovos, com furos muito precisos, delicados, rituais sumerários, que datam por volta de 100 mil anos, são novidades que esse grupo, o nosso grupo, trouxe ao longo dos últimos milênios. Linguagem complexa, escrita, são os passos seguintes, que nos distinguem dos demais animais, e vão se somar uma série de outras coisas, como a construção de grandes cidades, estados, a invenção da internet, a chegada à lua, e essa disciplina aqui, que são feitos dessa espécie bastante peculiar. Esse é o último capítulo desse fabuloso álbum de família. A gente trafegou por organismos unicelulares, outros que nem cabeça tinham, uma miríade de formas de vida de moluscos ou insetos, conhecemos uma diversidade imensa de parentes marinhos, e entendemos como nós e outros animais ocupamos o ambiente terrestre. Essa jornada traz uma mensagem central. Todos nós somos aparentados da mais insignificante forma de verme ao mais grandioso dinossauro ou baleia. Todos compartilhamos história evolutiva, e isso nos torna responsáveis por eles também. Um lugar de destaque na história da vida não é o que cabe a gente. Nós somos apenas mais uma espécie nesse planeta, e uma espécie, inclusive, recém-chegada. Todos nós viemos de uma mesma população ancestral, todos nós somos humanos, todos nós, independente da cor da pele, independente da fé ou da falta de fé, independente da sua origem geográfica, todos descendemos daquela pequena populaçãozinha de indivíduos de homogaster que sobreviveu na África e deu origem à nossa espécie, a homo sapiens. Ao chegar nesse último vídeo, eu não posso deixar de agradecer o Tauan, o Vanderlan e a Júlia, que ajudaram a construir os roteiros dessas videoaulas, editaram meus inúmeros erros, enriqueceram esse material com imagens, com vinhetas, toda essa arte que vocês acompanham aqui. Eu também preciso agradecer ao Centro de Educação à Distância, da UNB, que por meio do Programa Aprendizagem para o Terceiro Milênio, acreditou que existem formas diferentes de promover o aprendizado universitário, formas como essas videoaulas, e também todas as atividades presenciais milabolantes que você, se é estudante da disciplina de zoologia, experimentou nas nossas aulas. Esse é o final da nossa jornada. Mas ao passo que eu fecho a última página do nosso álbum de família, eu quero que vocês saibam que ainda existe um universo de conhecimento aí fora para ser descoberto, seja em outros canais do YouTube, seja em outras disciplinas da UNB. Mantenha sua mente ativa, curiosa, inquisitiva, e muito obrigado pela atenção. Quem sabe, até a próxima. Tchau, tchau.